Glória a Deus, glória a Deus, imagina, glória a Deus, imagina a palma de vós, glória a Deus, amém, eu quero Glória a Deus, glória a Deus, amém, eu quero agradecer por esta oportunidade, estar aqui com os irmãos, ouvar o Senhor, por estar aqui em Criciúma mais uma vez, adorar o nome do Senhor com os irmãos Santa Catarina sempre nos recebe com muito carinho com muita hospitalidade temos amigos nessa cidade então quero louvar a Deus por estar aqui com vocês louvar a Deus que nós vamos do Passo do Saia para nos chamar a Keila que nos fizeram esse tão rico convite para estar aqui nesta convenção e dizer para nossa alegria em poder ter passado por várias cidades em Santa Catarina deixa eu te contar um pouquinho do que Deus fez porque Deus é Deus que faz para aqueles que se dispõem a fazer a obra de Deus com carinho e Santa Catarina me abraçou nesses últimos dias meu amigo missionário Zezinho cuidou aí de todas as agendas aqui que estivemos e visitamos viveira visitamos caçador Itajari várias cidades não é? não é? eu ia em casa vim com meu esposo o pastor Israel minha filha deixei com os meus amigos né? porque ela não estava em Juajos do Daniel ela estava em Juajos do Daniel de ter passado em várias cidades então eu deixei com a distância e Criciúma é a cidade que nós vamos fechar nesses dias e eu creio uma coisa que o melhor da festa está por ontem Jesus está aqui e vai finalizar até também com o chão de um e rola glória no nome de Jesus hoje é uma noite especial estou feliz e boa em conhecer a paz do povo de Deus os cantores são palmações no favor coisa boa agora Deus faz coisa boa que o Senhor fez que coisa boa está nos rios aqui nesse lugar quem veio para adorar o Senhor diga glória a Deus quem veio para adorar o Senhor diga aleluia nós nos reunimos nessa eternidade nessa noite para adorar no nome do Senhor e sentir um pouquinho da presença da graça do poder de Deus que nos envolverá nessa noite eu sei que hoje há algo preparado escrito lá no céu porque nós se move um povo desse tamanho onde Jesus não voltou eu sou e hoje eu estou na agenda dele e tem ele isso aqui já está marcado na agenda do Senhor então o que vai acontecer na tua vida já está proclamado pelo Senhor você quer mais de Deus nessa noite? tu sabe que quer mais de Deus mais? mais da presença do Senhor quantos querem ser impactados pela glória do Senhor aleluia glória a Deus então adore adore glória a Deus se mova com a sua fé que ele vai fazer tantas coisas eu quero lutar e começar com essa noção eu quero mais de Deus eu quero mais de Deus